a gente escureceu tudo como eu acabei de mostrar aqui para vocês olha tá bonito para chover e detalhe as minhas suculentas como é que tu faz com as tuas suculentas quando vem esse teberê cheio d'água aqui tem suculenta mas essas aqui estão todas dentro de casa como vocês podem ver ó tá vendo essa coloração dela até de muito sol mas e aquelas ali do jardim a gente já tá chovendo também que eu coloquei um boneco tá chovendo é muito meu Deus eu cheguei ali tá branco a gente quando quando tá chovendo eu sempre posto nas redes sociais e aí as pessoas ficam perguntando Fran como é que tu faz com a torre suculenta que tá lá na chuva lá no meio do tempo ali cadê cadê mais em cima é porque tá escondidinho lá gente ó aquelas lá é o jardim de suculenta e realmente elas estão todas na chuva e hoje eu quero contar nesse vídeo para vocês o que que eu fiz para que as suculentas ficassem lá na chuva vou caçar a sombria para eu ir lá para vocês ver que lindeza gente durante esse tempo toda vida eu não achei que suculenta tinha medo de água e eu matei muita suculenta devido à água mas não foi devido à água foi devido à terra imprópria o substrato então tô aqui para dizer para você que suculenta ama chuva a coloração dela fica perfeita com a chuva e com o sol tanto é gente que no dia que que não chove eu vou lá molhar elas molhar muito mesmo porque elas amam água Fran isso que você tá falando é um absurdo sem sem cabimento gente é sério isso que eu tô falando para vocês eu tô caçando aqui a sombria para gente lá porque eu vou gravar o vídeo lá na chuva só para você ter noção quanto que elas amam chuva ó achei agora a gente vai lá tá uma chuva de vento e uma chuva também não tá muito grossa mas aqui gente teve uma semana logo que eu montei o jardim como foi que eu fiz eu acho que vai ser muito barulho se eu for lá na chuva como foi que eu fiz eu fiz a seguinte forma eu fui adaptando elas como quando elas vieram lá do pé de flor suculenta vou deixar o canal aqui da minha amiga Adriana Anselmo que é o pé de flor suculenta que é um viveiro só de suculentas cactos e lá tem plantas também tá pessoal fica em Goiânia a Adriana me mandou essas plantas e toda orientação ela me mandou ela falou Fran se você fizer desse jeito você vai ter muito sucesso eu confesso que eu fiquei com frio na barriga mas o jardim da Adriana gente é coisa perfeita 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 mesmo eu falei bom se deu certo com a Adriana vai dar certo aqui em casa e aí logo que as plantas chegaram o que que eu fiz eu coloquei elas ela falou Fran coloca as plantas na chuva e no sol então eu colocava no sol eu colocava menos a média quatro horas por dia só de sol e fui adaptando elas vagarosamente no sol na chuva como aqui em casa não chove tipo assim aqui não é que choveu o dia inteiro mas já deu chuva aqui de 130 milímetros é milímetros 130 lá quando quando a gente põe lá naquele negócio que mede a chuva então foi chuva forte mesmo e na mesma semana que eu plantei elas lá gente foi uma semana que invernou então eu levantava de noite tava chovendo e eu dizia de mil mais suculenta meu Deus vou morrer gente eu fiquei com o coração tão apertado com medo das pobrezinha morrer porque eu falei as não vão resistir é chuva demais é chuva demais gente realmente era muita chuva e detalhe parece que quanto mais chovia mais elas ficavam bonita mas você precisa preparar a terra aqui no meu canal tem um vídeo onde eu explico como foi que eu preparei a terra primeiro eu cavei um buraco coloquei uma camada de areia coloquei um cano para evacuar a água e aí coloquei uma camada de areia uma camada de carvão carvão não usado tá gente coloquei uma camada de argila expandida coloquei uma camada de perlita essa perlita ela é vendida lá no pé de flor suculenta também e também alguns viveiros e lojas né para planta também vende então eu coloquei essa perlita e com puro substrato misturei o substrato na perlita mais perlita vocês vão ver o vídeo aí vocês vão entender e aí as minhas plantas que estão lá lá fora resiste a chuva tranquilamente e detalhe ela fica mais bonita viu gente gente infelizmente a chuva ainda tá fina mas tem dia aqui que é tanta chuva que a gente se assusta olha aí olha que lindeza tá vendo essa daqui gente ela nem crescia e aí eu todos os vasos também tá nessa mesma condição que eu falei para vocês sabe ela os vasinhos todos estão preparados com argila expandida uma terra bem drenada gente um substrato bem drenado quanto mais for drenado mais ela vai gostar da chuva olha aqui gente olha que lindeza isso então não tem problema não a suculenta ficar na chuva eu não sei assim dizer especificamente porque eu tenho muitas olha ali daquele outro lado e cada dia que passa gente elas estão mais bonitas ó essa daqui vai dar até flor só para você ter noção tem algumas que queimaram mas foi do sol do puro sol olha lá tá vendo olha aqui que beleza a coloração dessa aqui gente é a coisa mais linda do mundo pode anotar aí porque essa dica é muito bom então esse vídeo é para falar para você que sim que dá certo que é suculenta ama chuva de verdade gente olha aí olha no dia que não chove eu venho aqui com a mangueira e faço chover aqui nelas porque elas gostam bastante bastante mesmo e elas ficam com a coloração a coisa mais linda do mundo pode anotar aí porque essa dica é muito válida então na hora de você plantar a sua suculenta prepara bem a terra que não vai ter erro ela vai poder pegar sol o dia inteiro e chuva o dia inteiro também gente ó todo esse terreno aqui foi preparado olha aqui gente que gracinha olha tá vendo eu tô indo para lá mas a dica é essa para você se você morre de medo também de por sua suculenta na chuva não precisa ter medo é você preparar bem o substrato um substrato bem drenado com o fundo se você for colocar no vaso o fundo bem drenado com argila expandida ou carvão carvão é bem barato argila argila expandida também é barata se você fizer isso a terra tem que ser drenada solta solta assim gente ó assim ó porque se ela compactar um pouquinho e pegar essa chuva ela morre eu já matei milhares de suculenta desse jeito já gastei joguei rios e rios de dinheiro fora porque eu comprava as mais caras as mais lindas tava linda lá no viveiro quando chegava aqui em casa elas morriam porque porque eu tirava ela do vasinho e levava para ali porque eu ficava bonito jardim né era colocar lá ela morria então fica aqui a dica para você que é amante de suculenta você que gosta também bastante aí de cultivar faça isso tem um bom preparo da terra o segredo tá na terra se a terra tiver bem preparada elas vai ela vão elas vão aguentar todo tipo de chuva de sol porque porque na hora que vinha o sol forte 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 passou aquele sol no final da tarde que que você vai lá e molha tchan Fran se o sol tiver muito muito quente por exemplo aqui quando o sol eu vejo de manhã cedo eu vejo que o sol vai ser quente 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 eu já vou lá e chuva nelas com a mangueira tá gente molho elas elas fica tudo esperando o sol aí o sol vem aquele sol de rachar no final da tarde água de novo então esse é o segredo para ter essa coloração intensa das suculentas e para ter suculentas lindas segredo está no substrato você preparar bem a terra fica a dica aí para vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que Deus abençoe a vida de cada um e ficam na paz